Olá, meu nome é Jonas e no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo sensor profissional LiDAR lançado pela DJI, o Zenmuse L1. Esse sensor foi criado para se integrar com o já conhecido Matrice 300. Possuímos alguns vídeos no canal com detalhes sobre esse drone. Você pode conferir clicando aqui no card no vídeo ou nos links deixados na descrição. Antes de entrarmos no assunto, peço que já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda na divulgação da tecnologia e das informações entre todos. Se acomode na cadeira, sofá ou onde estiver e aproveite o vídeo, pois esse sensor LiDAR possui uma tecnologia exclusiva e de fácil integração com drones, que irá te surpreender. Vamos analisar os detalhes após a vinheta. A Drone Visual é uma empresa de tecnologia que oferece consultoria e soluções na venda de equipamentos e softwares. Somos parceiros da DJI no Brasil. Fornecemos cursos de capacitação profissional para diversos segmentos, atendendo empresas e pessoas físicas. Nossos cursos são divididos entre teoria e prática com até 80 horas de conteúdo. Dúvidas? Entre em contato com nossos especialistas através de nossos canais de comunicação. A DJI lançou recentemente o sensor Zenmuse L1 LiDAR para trabalhos altamente profissionais. Ela está comigo aqui e eu já tive a chance de realizar alguns testes. Esse sensor é adequado para uma variedade de setores, como energia, arquitetura, engenharia, construção, segurança pública, mapeamento aéreo de terrenos, inspeções detalhadas e entre outras diversas aplicações. Integrado ao Drone Matrice 300 RTK e o software de processamento DJI Terra, a DJI L1 fornece uma solução LiDAR aérea altamente eficiente para a geração de nuvens de pontos em 3D com alta precisão para diversas necessidades. A LiDAR, para quem está conhecendo agora, é uma abreviação para Light Detection and Range, traduzindo para o português, detecção e alcance de luz. Os sensores LiDAR funcionam emitindo pulsos de luz e medindo o tempo que levam para refletir de volta no solo, junto com a intensidade com que os fazem. Nós já produzimos outros vídeos explicando mais detalhes sobre o que é um sensor LiDAR e as diferenças entre as tecnologias de mapeamento LiDAR e fotogrametria convencional. Irei deixar os links aqui na descrição e no card aqui desse vídeo. Dá uma conferida depois de conhecer melhor essas tecnologias. A solução DJI L1 integra um sensor LiVox LiDAR e possui um sensor de estabilização IMU. Esse sensor é capaz de calcular a velocidade, posição e ângulo da aeronave, gerando maior confiabilidade e precisão nos dados. Além de um gimbal de 3 eixos integrado, Isso significa que qualquer movimento rotacional indevido do drone, como inclinação e rotação, será estabilizado, permitindo uma distribuição homogênea dos pontos. Além do sensor LiDAR, a câmera Li1 possui um sensor RGB de 20 megapixels para fotogrametria convencional, capaz de cumprir funções básicas como tirar fotos e gravar vídeos, bem como fornecer informações de cores em tempo real, produzindo uma nuvem de pontos com cores conforme a realidade, tirando a necessidade de gastar o dobro de tempo e dinheiro para realizar a fotogrametria convencional com outro drone. É possível utilizar a câmera em uma ampla variedade de condições climáticas, incluindo neve, fumaça e neblina, pois ela possui certificado de proteção IP54. Além disso, possui a capacidade de trabalhar durante a noite ou em outras condições de pouca luz. Afinal, o sensor LiDAR produz feixes de luz para produzir seus resultados e não fotos convencionais de câmeras. Ela é capaz de gerar até 480 mil pontos por segundo durante as suas operações de voo, gerando dados de elevação, como o modelo digital de terreno e o modelo digital de superfície em campos de floresta densa. Além de diferenciar diferentes tipos de objetos, como cabos em uma linha de energia, por exemplo. Além disso, a L1 possui um sensor capaz de medir a distância de um objeto e é capaz de se conectar ao receptor GNSS e ao receptor RTK integrado ao drone. Isso faz com que os dados gerados possuam cerca de 10 centímetros de precisão de posicionamento, tornando essa solução totalmente integrada e completa para aquisição de dados em 3D precisos e em tempo real, sendo possível cobrir uma área de até 200 hectares em um único voo. Para completar o pacote, é possível visualizar a nuvem de pontos em tempo real diretamente no rádio controle durante o voo, confirmando que você está capturando os dados corretos sem ter que pousar ou esperar pelo pós-processamento, otimizando o serviço. Claro que o pós-processamento ainda é necessário caso você esteja buscando o máximo da precisão e informação. Se comparado com outras soluções de drones com sensores LIDAR, essa solução da DJI é a que presenta o melhor custo-benefício, capaz de gerar informações com precisão centimétrica com facilidade e agilidade através de todo o ecossistema desenvolvido, ou seja, o drone matrice 300, a câmera DJI L1 e o software de processamento DJI Terra. Toda essa solução será benéfica para diversos profissionais que desejam utilizar a tecnologia e aproveitar todos os seus recursos. E você, me diz aí nos comentários, o que achou dessa solução? Como ela poderá te ajudar? Me conta aí! Compartilhe esse vídeo em sua empresa, com os amigos e conhecidos. Mostre como a tecnologia dos drones está evoluindo e trazendo novas tecnologias para o mercado. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Qualquer dúvida sobre esse equipamento, ou se precisar de um orçamento detalhado sobre ele, nos envie um e-mail, que entraremos em contato para melhor te atender. Muito obrigado e até o próximo vídeo!